Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oiê! E aí, tudo certinho, tudo tranquilo? Chegamos com mais uma edição do nosso Onda Esporte, edição de sexta-feira, bebê! Hoje é 29 de julho de 2022 e vamos juntinhos, eu, Marisol e Roseli falando nisso. Boa tarde pra vocês, meninas! Boas tardes, Chico! É isso aí pra você do outro lado, sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente já tá aquecido aqui, ó, com todas as chuteiras brilhando, lustradas e nós estamos com a Roseli também. Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Mari! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde a todos que estão aí esperando aí, aguardando o Onda Esporte. É isso aí, a espera acabou, viu? Chegamos aqui, ó, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte e vamos começar aqui muito bem falando da nossa Minas Gerais aqui, pra ser mais específico, falando do nosso Cruzeirão, que tá movimentando o mercado aí, né, Roseli? Tá sim, viu, Gabriel? As movimentações de mercado do Cruzeiro não param. A saída do atacante Vitor Leque foi divulgada ontem à tarde. O jogador vai jogar pelo Juventude até o final da disputa da Série A deste ano do time gaúcho. O contrato é por empréstimo e o atleta já treina com o elenco do Juventude desde o início desta semana e deve estrear contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Vitor Leque chegou ao Cruzeiro em 2021 com o time comprando 50% dos direitos do jovem de 20 anos junto ao Atlético Goianiense. Pela Raposa, ele disputou 24 partidas e marcou dois gols. Marquinhos Cipriano chega ao Cruzeiro nesta janela, mas só poderá ser inscrito no BID da CBF a partir de 1º de agosto, devido às regras aplicadas pela FIFA para os jogadores que atuavam na Ucrânia ou na Rússia. Mesmo assim, o Shakhtar Donetsk notificou o Cruzeiro e a própria FIFA solicitando o retorno do jogador para o time ucraniano. Entretanto, o lateral já avisou que não deseja retornar para o leste europeu. A regra imposta pela FIFA, devido à guerra, diz que os jogadores atuantes na região têm direito de suspender seus contratos até o fim da temporada europeia, por volta de maio de 2023. Além de Cipriano, vários jogadores brasileiros que faziam parte dos elencos dos times envolvidos escolheram voltar para o futebol nacional. Por que será? Por segurança e para garantir uma continuidade da atuação. Outro motivo de preocupação para a torcida e a diretoria do time Celeste, ontem foram as notícias do interesse de times europeus pelo goleiro Rafael Cabral. A mais incisiva foi feita pelo Sampdoria, da Itália, que já teve o goleiro no seu plantel. Porém, por escolha do próprio jogador, apesar da multa para o mercado internacional ser baixa, Rafael continua na raposa. O goleiro manteve o contrato até 2024, mas recebeu aumento salarial, segundo ele, abre aspas, Desde a minha primeira entrevista, disse que vinha para tentar construir a minha história. É só o começo de uma trajetória que espero que seja longa, vitoriosa e que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Fecha aspas. É isso aí, o Rafael renovou esse contrato com o Cruzeiro, mas como você mesmo citou aí, houve um aumento salarial. É, um incentivo aí, né, para ele não querer voltar para a Europa aí, né? Ô, Rafael, ó, tu vai ter que defender pelo menos uns cinco pênaltis aí. No mínimo. No mínimo, viu? Por jogo, por partida. É, gente, e também esse negócio aí dos jogadores aí na guerra, é muito melhor estarem com segurança aqui no Brasil. Eu achei muito legal, é. E continuar atuando, porque se parar um pouquinho, né, pode ficar aí esquecido. Com toda certeza. E outra, né, eu acho que quando você está numa situação de risco desse tamanho, porque é uma situação, você nunca sabe o que vai acontecer, né? É bomba para tudo quanto é lado, explosão e tal. No país não é seu. Você está lá como profissional. Você vai ficar lá? Não, né? Vamos embora, vamos continuar e manter o físico do pessoal e vamos contratar também esses jogadores, que eu acho que é uma coisa bem bonita que os times brasileiros podem fazer de receber esses jogadores também. É, eu, dentro de várias coisas que, tipo assim, eu critico a FIFA, essa atitude deles aí, eu achei muito legal. Que, tipo assim, os jogadores podem ter essa livre, ficar livre no mercado aí para assinar com outros times e tudo mais. Então, dá um certo tipo de liberdade para os jogadores. Eu achei sensacional perante a esse momento ruim que vive lá, né, o pessoal na guerra. Na Ucrânia, né? E quem não quer se sentir acolhido, né? Ainda mais na sua profissão, porque a pessoa está longe de casa, num país que provavelmente eles não falam a língua, porque quem fala ucraniano, gente? Vocês conhecem alguém? Eu acho que só os ucranianos mesmo. Então, assim, eles já estão num país longe, distante, frio, né, uma condição climática diferente e tal. E agora se sentem perdidos. Eu imagino que eles estejam se sentindo, como o pessoal da Ucrânia, perdido. O que eu vou fazer da minha vida? Quando alguém estende a mão, estende o braço, um time, fala, não, você pode continuar aqui. Mesmo que for, não, você vai ser reserva e tal. Isso daí é um acolhimento, é um chega pra cá que eu vou te acolher também. E isso é bonito demais, né? É bacana, é sensacional. Bom, Roseli, o ano de 2020, 2021, né, foi ruim pra todo mundo. É, mas... Esse ano de 2022 tem sido de felicidade, não só pra todos os brasileiros, como também pros torcedores cruzeirenses, né? Com certeza, viu, Gabriel? A liderança na Série B, mais de 99% de chance de subir pra Série A, após três anos na segundona. O time jogando bem, Ronaldo... Ronaldo! Ronaldo! Tá um fenômeno! E a SAF, resolvendo os problemas nos bastidores do clube e muitos outros motivos para animar a torcida. É muita felicidade aí. Mas muitos ainda lembram do time de 2003 do Cruzeiro como o melhor da história. A equipe conquistou o triplete de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O principal jogador dessa temporada mágica foi o meio-campista Alex, que deu uma entrevista ontem à Rádio 98 FM de Belo Horizonte. O armador fez parte de grandes times na sua carreira, entre eles o Palmeiras, da década de 90. Mas, segundo o ex-jogador, o Cruzeiro de 2003 foi o melhor time e mais marcante da carreira dele. O Cruzeiro é o maior time que eu já joguei. A maneira como se montou aquele Cruzeiro. E depois a gente passeou e ganhou de todos os times do Brasil. Realmente é algo que me marcou muito. Ele falou aí, Alex, lembrando que teve passagem memorável pela Fernebat da Turquia. Inclusive, tendo uma estátua no estádio do time turco. Mas, segundo ele, abre aspas, Na Turquia, a gente tinha um grande time. Joguei no Palmeiras com bons times, mas com dinheiro. O Cruzeiro era uma época boa com a Parmalat. A diretoria não se preocupava com dinheiro. E na Turquia era mecenas atrás de mecenas, que queria aquele cara. Vai lá e compra. É por isso que eu digo que o Cruzeiro é o maior time que já joguei. Fecha aspas. Boas lembranças ele tem do Cruzeiro, né, gente? Mas ele foi ídolo. Ganhou, né, foi ídolo, ganhou tudo quanto é coisa. Ainda estava na época do... O elefante, o elefante, parmalat. É, mas na época do Alex no Cruzeiro ali, rapaz, eu vi a torcida vibrar aí com vários gols do Alex. Então se tornou aí um grande ídolo da torcida cruzeirense. Eu que não sou cruzeirense, não seguia o esporte de Minas, lembro dele no Cruzeiro. É, ele fez a diferença, né, Gabriel? Fez, com certeza. E agora, vamos falar? Vamos, vamos. Vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar do galão da mar... Galão, você mexe com o meu coração. Tá vendo? Eu acho que esse menino atleticano, no fundo, no fundo, esse Gabriel da... Não, não. Gabriel... Dá o quê? É, dá nada. Dá o quê? Dá o quê? O Gabriel da bola. Gabriel do gol. Então vamos falar do galo, galão da massa. Cada dia mais vai se criando atmosfera para um grande confronto. Entre Atlético e Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores. O galo buscando o bicampeonato, conquistado pela primeira vez em 2013. E o verdão buscando o tetra, sendo o triconsecutivo, já que foram os campeões em 2020 e 2021. O primeiro jogo do confronto é na próxima quarta-feira, no Mineirão. E o Atlético divulgou ontem, Gabriel, que já chegou a 32 mil ingressos vendidos apenas no primeiro dia de vendas. Olha só, muita gente, hein, Mari? Muita gente. É, torcida do galo aí, ó. Marcando presença aí, tirando o escorpião do bolso, hein? Nossa Senhora. Ontem também foi divulgado pelo time mineiro que os reforços que chegaram nesta janela de transferências foram inscritos para a maior competição do continente. Pedrinho, Allan Kardec e Gemerson já podem estrear contra o Palmeiras na quarta. Porém, nem tudo são boas notícias. O quarto reforço, Christian Pavon, teve seu recurso negado pela Comembol. A entidade julgou improcedente o pedido do atleta de ser liberado da punição tomada justamente no jogo contra o Atlético nas oitavas de final da Liberta do ano passado, quando jogava pelo Boca Juniors. E que depois de perderem a vaga para o galo, o time argentino promoveu um quebra-quebra no Mineirão. São seis jogos que o atacante deve ficar de fora após ser inscrito no torneio. Agora o jurídico do Atlético entrou com mais um recurso para tentar liberar o atleta. Mas agora com o time mineiro como terceiro interessado na liberação. Se negado, restaria apenas a apelação para a Corte Internacional do Futebol na Suíça. A Comembol ter aceitado admitir o recurso, mesmo que depois disso negou a petição, é um sinal de que essa tentativa feita com o galo pode, como interessado, pode ser aceita. Data vênia, doutor, excelentíssimo, por favor. Vamos lá na corte, sim, né? Porque, poxa, seis jogos já foi, né? Esse atleticano para de chorar, velho. É, então, mas o legal é que o Pedrinho, o Allan Kardec e o Jamerson vão reforçar o time aí, né? Já pode estrear e tudo mais. Então vamos aguardar para ver o que esses caras vão fazer em campo, né? Vão se doar ali. Será que vai ser 100%? Como é que vai ser essa parada aí, hein? Ah, eu acho que para quem está chegando, com certeza 100%. Todo mundo quer uma vaguinha ali, né? E o Cuca também, né? Ele vai explorar bem deles aí. O Pedrinho está um tempo sem jogar, mas ele é um cara muito promissor aí. Então, depois que pegar um certo embalo ali, é tipo o Vinícius Júnior lá no Real Madrid. Aquele rapazão chegou e falou assim, ô, queridão, você está ocupando a vaga aqui do Cristiano Ronaldo. Então vamos jogar para valer? Vou te dar oportunidade. É o que vai acontecer com o Pedrinho. Se der oportunidade para o rapazão aí, vai rodar liso aí, viu? E ainda tem aquela coisa assim, de quando chegam jogadores novos, eles demoram um tempo para ter, né? Aquela sintonia entre um e outro. Mas depois que começa a sintonia, bem, o cara olha um para o outro e já sabe qual é o próximo passo. Sim, é isso mesmo. E desde 2020, o Atlético vem readequando a maneira de administrar o time. Baseado nos casos de sucesso já feitos no futebol brasileiro, como o Atlético Paranaense e Flamengo, o caminho é a equalização das dívidas. O meio que é aplicado no Clube Mineiro é a partir de investimentos e empréstimos dos chamados mecenas do clube, que colocam dinheiro para ajudar a pagar salários e contratar novos reforços, sem cobrar juros e sem data para devolução dos valores, enquanto os rendimentos do clube se concentram para o pagamento das dívidas onerosas, que cobram altos juros. Apesar de tudo, a dívida bruta do Atlético hoje é a maior do Brasil, viu? Você sabia disso? Nossa Senhora, é mesmo? Chegando a mais de 1,3 bilhão de reais. Nossa Senhora! Mas por ter muitos bens imóveis como patrimônio, o clube não tem a crise financeira do tamanho de outros clubes, como o Botafogo e o próprio Cruzeiro. A estratégia de diminuir as dívidas mais urgentes e com juros mais altos, enquanto aumentam as dívidas com os investidores, parece funcionar no ano de 2022. O Galo recebeu 145 milhões de reais em vendas e empréstimos de jogadores, enquanto os jogadores que chegaram esse ano, a maioria não teve custo além dos salários e luvas. Porém, ainda hoje, o total de juros que o Atlético paga pelos seus débitos chega a 6,4 milhões de reais por mês, como informou o jornalista Jorge Nicola. O valor é mais que o dobro da folha salarial do Cruzeiro, por exemplo, que hoje gira em torno de 3 milhões de reais por mês. E é o mesmo valor que o Barcelona vai desembolsar com os salários da sua nova dupla de ataque, Lewandowski e Rafinha. Lewandowski e para com esse choro aí, gente. Para com esse choro aí, Gabigol. Eu vou falar para você, ô Rubens Menin, você vai ter que desembolsar mais do que um estádio para o Galo aí para pagar essa dívida. Ai, ai, ai. Você está doido? Isso vai ficar caro. Nossa senhora, aí está chegando o final do mês aí, vai ter que pagar uns boletos aí, viu, Menin? Pois é, mas é o que falou aqui a reportagem aqui, né, que a gente acabou de falar, que eles tendo aí essa estratégia, não está com essa dívida tão grande aí, não está tão... É, está manuseando ali para fazer os pagamentos, divide aí para mim a parcela, né? Está dividindo as parcelas do boleto aqui, já está parcelado o Galo. 1,3 milhões, vou chamar o Paulo Guedes, de repente ele consegue ajeitar esse negócio nos 3 bilhões que ele queria juntar aí ao decorrer do mandato aí do nosso presidente. Parece que não está com a crise financeira aí tão, né, tão assim, apesar da dívida estar grande aí, ele não tem essa crise financeira que outros grandes times têm, como o seu Cruzeiro, por exemplo. Mas é legal... Toma! É legal falar aí, em relação a você, que o negócio está nas mãos ali, né, como se diz, está controlado a dívida, né? Mas não, vamos dividir esse negócio aqui por parcelas, eu consigo pagar essa parcela no final do mês? Eu consigo, então está tudo ajeitado, 1,3 bilhões em dívida, mas está tudo ajeitado, está na cautela ali, por enquanto. Não está aquele negócio, a bola de neve, não. Ainda não virou, né, a bola de neve. Não, não virou. E o cara não está nem precisando... É só uma bolinha de gude, por enquanto. Tem um rapazão por trás ali que consegue segurar as pontas, o nosso meninho ali, ó. Rubens! Não é o Barrichello, é o meninho, rapazão. Ainda bem que não é o Barrichello, né? Nossa Senhora, o Barrichello vai falar... Oi? Atlético? Ah, tá. Daqui a pouquinho a gente volta falando do América. É isso aí, todo mundo torce para o América. Eu acho que todo cruzeirense e atleticano no fundinho, no fundinho ali... Com certeza. Torce para o Ameriquinha, viu? Daqui a pouquinho a gente se fala depois do intervalo comercial aqui com alegria. Com alegria no nosso Onda Esporte. É só ficar ligado para conferir. Onda West. Volta, de volta, de volta. Salve, salve, pessoal. Sexta-feira e em destaque o nosso Onda Esporte. Onda West. De volta, de volta, de volta. Onda Esporte. É isso aí, vamos juntinhos aqui, ó, em reta final com o nosso Onda Esporte. Mas não podemos fechar o nosso programa sem antes falar do nosso América, não é, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. Ontem, o São Paulo ganhou do América por 1 a 0 no primeiro jogo do confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo jogo ter sido no Morumbi, o tricolor paulista jogou com domínio durante o jogo, enquanto o Coelho jogou mais recuado para segurar um resultado melhor. O gol foi de Luciano aos 35 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cruzamento na pequena área. Apesar do São Paulo parecer superior na partida, no segundo tempo, após erro na saída de bola de Miranda, Henrique Miranda chegou na área para disputar a bola e foi derrubado pelo goleiro São Paulino, Thiago Couto. O pênalti marcado tinha tudo para colocar o já criticado goleiro como vilão da partida, porém, o zagueiro do América, Iago Maidana, cobrou fraco praticamente no meio do gol e Thiago pegou para garantir a vitória do São Paulo. Agora o jogo de volta será no Independência, no dia 18 de agosto, e qualquer empate classifica o time paulista, enquanto vitória do time mineiro, por um gol de diferença, leva a disputa para os pênaltis. O outro jogo dessa primeira rodada da fase de quartas de final da Copa do Brasil foi entre Fluminense e Fortaleza, no Ceará, e o tricolor carioca venceu por 1x0 com o gol de Gustavo Nonato. E aí, olha, se o América, o Coelho, a Meriquinha, como diz o Gabriel aí, ganhar do São Paulo, vai para os pênaltis que você gosta tanto, Mari. Ai, gente, então, eu fiquei, sabe, assim, né, quando eles têm essa oportunidade no meio do jogo, assim, né, e tal, já estava lá 1x0, não sei o que, tem que meter bicuda, gente. Então, coloca o chute colocado aí no meio do gol. Não, 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 mete a bicuda, igual criança jogando. Eu sei que, às vezes, né, pênalti é uma roleta russa ali, mas eu acho que, tipo assim, os caras treinam, 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 e chega lá na hora, vai bater o pênalti, tipo, ah, vou falar para você. Pois é, no meio do gol, não. Tem um rapazão aqui que a gente, o pessoal brasileiro critica muito, que é o nosso Neymar, mas na hora de você bater na cobrança do pênalti, o cara bate um pênalti, que é um verdadeiro deboche. Se eu fosse um goleiro, eu ia falar, poxa, velho, não faz um negócio desse, não, velho. Mas é que ele nunca está cansado, ele passa o jogo deitado, aí na hora de bater o pênalti, ele está inteirão mesmo. Então, o cara, na hora de bater o pênalti, velho, o cara, é, vou falar para você, é uma verdadeira derrota ali, ô, de sério. É verdade, não, ele dá uma sacaneada no goleiro mesmo. Poxa, velho, o cara vai me cobrar um pênalti, um dos goleiros, um dos melhores goleiros desse planeta aí, o cara vai lá e bate o pênalti naquela, ah, vou falar para você, é um deboche. Ah, ele faz uma dança do machixe antes, aí dá três... Moleque debochado, viu? Oxe, moço, tu é doido, é. E a Cruella está aqui fazendo uma visita para a gente, oi Cruella. Bebete. É a Bebete Cruella. É a Cruella depois do ataque do 101 Dálmatas. Nossa Senhora, tem como fazer uma... Nossa, acabou com o cabelo dela. Tem como fazer uma chapinha nesse cabelo aí, não, Bebete? Pelo amor de Deus. Então, vamos falar de Fórmula 1, Gabriel, Mari... Vamos correndo, 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 correndo falar da Fórmula 1, vamos lá, Zé Lê. Já começou hoje com os treinos livres o GP da Hungria de Fórmula 1, que é a décima terceira prova da temporada e a última antes do período de férias até a volta das provas no final de agosto. Até o momento, os melhores tempos de volta no treino livre são de Sainz em primeiro, Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Em quarto, uma surpresa. Lando Norris, da McLaren, superou o George Russell, da Mercedes, que fica em quinto. Agora há pouco, ao meio-dia, começou a segunda sessão de treinos livres. Amanhã acontece a classificação às 11 horas e domingo a corrida às 10 horas no horário de Brasília. A péssima notícia para os fãs do esporte foi o anúncio de Vettel, o piloto dono de quatro títulos mundiais pela Red Bull e que hoje compete pela Aston Martin, comunicou na sua rede social recém-criada que não corre mais pela Fórmula 1 depois de dezembro deste ano. O alemão de 35 anos postou, abre aspas, estou aqui para anunciar a minha aposentadoria da Fórmula 1 ao fim da temporada 2022. Eu amo esse esporte, mas ao mesmo tempo que a vida nas pistas, também há vida fora delas. Ser piloto nunca foi minha única identidade. O comprometimento pela minha paixão não tem mais espaço ao lado do meu desejo de ser um grande pai e marido. Meu objetivo mudou de ganhar corridas e brigar por títulos para ver meus filhos crescerem. Fecha aspas. Após a notícia, um dos primeiros pilotos da categoria a se pronunciar foi Lewis Hamilton, o piloto sete vezes campeão e que protagonizou diversas disputas em corridas e por títulos com o alemão, disse, abre aspas, Tem sido uma honra te chamar de rival e uma honra maior ainda, te chamar de amigo. Você está deixando esse esporte muito melhor do que o encontrou, o que sempre foi o objetivo. Eu não duvido que o que quer que venha a seguir para você será emocionante, significativo e recompensador. Eu amo você, cara. Ai... Fecha aspas. Hamilton, fala isso para mim. Fale isso para mim, por favor. Só esse pedacinho, eu amo você, já está bom, né, Mari? Pode até me chamar de cara, não ligo, não. Pois é, então é isso aí, ó. Está aposentando a chuteira, o piloto aí, e que, né, depois de tantos títulos aí, né, quatro títulos mundiais, o piloto, então, ele deixa aí, é, o, o, chá, não. Não é ele, não. Deixa a Fórmula 1, né? Então, agora ele vai trocar a Fórmula 1 pelo Velotrol, gente. É isso. Tem gente que troca o bar pela sorveteria e ele troca a Fórmula 1 pelo Velotrol. Vai cuidar das crianças, né? Vai ali, agora ser um pai de família, ver os filhos crescerem, vai ter uma vida mais calma. Pisou no freio. É, vai correr só atrás das crianças. Ah, agora que ele vai correr de verdade. Dependendo de quantas forem, bem, vai cada uma para um lado, eu quero ver. É isso aí, rapaziada. Vocês que conferiram mais uma edição do nosso Onda Esporte, chegamos ao final dessa edição, mas amanhã a gente não volta, nem domingo. E segunda-feira a gente começa a semana aqui, trazendo para você tudo a respeito da rodada do final de semana. Combinado? Combinadíssimo, Gabs. Muito obrigada a participação de todos vocês, valeu demais. Mas lembrando que aqui a gente sempre sacaneia todo mundo, mas é em clima de brincadeira, hein, pessoal? Nada pessoal. Eu gosto muito de frisar isso porque, né, às vezes as pessoas ficam chateadas. Então valeu demais que o Pança já está atrapalhando a gente aqui. É isso aí, Roseli, a gente volta então, ó, na segunda-feira. É, o homem é doido, velho. Ele é maluco. Ele é doido de tudo. É isso aí, Gabriel, Mário, obrigada pela companhia de vocês e de todos que estão aí nos acompanhando no Onda Esporte, que volta segunda-feira que vem. E semana que vem a gente traz mais novidades aí para este programa legal sobre esportes, né? Espetacular. Maruela, é isso aí. Um grande abraço a vocês, ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Valeu, valeu. Amanhã a gente se fala a partir das 11 da manhã em mais uma edição aqui do nosso Palco da Onda. Você fazendo parte aqui desse show maravilhoso que é o palco a partir das 11 da manhã. Combinado? Combinadíssimo. Amanhã o Mulheres é com a minha colega maravilhosa, Simoni, viu? Então valeu demais. Um grande abraço. Tá chegando o homem louco aí. Ele é maluco. Ele é maluco. Ela é doidão pra caramba. Ele perdeu a bolinha do Abito. Mas ela é espetacular também. Nosso querido Pança.